Música Bem vindo a TV Búzios Canal 10 Estamos aqui no programa quarto tempo Estamos com duas férias da nossa cidade de armação de Búzios Com Beto Negrão e meu amigo Alexandre Batista, mais conhecido como Tyson Os dois são representantes da nossa cidade, professores e competidores também Eu gostaria de agradecer a presença dos dois aqui Para passar todas as informações para as pessoas que estão nos visualizando Dentro desse esporte, que são amantes do boxe Então não tem duas pessoas melhores para poder falar um pouco do boxe de Búzios Beto, eu gostaria de saber de você em relação a quantos anos que você vem competindo E é professor também, né Beto? Isso aí, eu quero comentar com você, Valnei E aos nossos amigos da TV Búzios Canal 10 Bom, eu pratico boxe desde os meus 400 anos de idade Hoje não sou mais um atleta praticante Eu sou até um instrutor Estou batendo a carne aí dos 50 anos Então hoje eu estou mais focado em ensinar e preparar atletas E também nós temos aqui o Alexandre, né? Alexandre Batista, mais conhecido como Tyson, né? Você foi professor, foi aluno de Beto, né? Isso aí A minha carreira de boxe começou lá em Guava Grande Com o meu ex-treinador, que foi o Cidera Lima E logo eu saindo lá daquela cidade, vim conhecer Búzios Foi onde eu pude encontrar o Beto Negão E aqui em Búzios eu dei continuidade com o boxe, com ele, né? Na época era o boxe amador E foi o início, foi com o Beto Ele me mostrou o caminho até onde eu queria chegar E depois de um tempo ele teve que sair, né? Ele não pôde mais continuar com o estranho E aí eu vim conhecer o Bernardo Baruc E a gente demos continuidade no boxe Ele aqui na Raza, eu lá no centro E a gente vem fazendo esse trabalho Fazendo competições em outros países Competindo aqui também no Brasil Nós também temos o pessoal que compete na área do boxe amador E também os competidores do boxe profissional E, Thais, você que nós sabemos aqui na nossa cidade Que você é um competidor Além de professor, já disputou muitas competições Então, as minhas primeiras competições foram aqui na região A minha primeira luta que eu fiz representar na cidade de Búzios Foi com o Beto Que ele conseguiu uma luta pra mim Na época eu tinha vindo de derrota Tinha feito uma luta antes E vinha perdendo E quando eu comecei a treinar com o Beto Ele fez eu acreditar no meu boxe de novo E a gente foi fazer uma luta em Rio das Oste Eu pude sair vitorioso dessa luta E daí iniciamos Começamos a competir A lutar A representar a cidade Eu participei do campeonato Kid Joffre Que foi em São Paulo Um dos grandes campeonatos em São Paulo Que o Popó foi campeão Eu fui semifinalista Era pra eu sair desse campeonato como campeão Mas nós que saímos daqui de Búzios Pra disputar lá em São Paulo Nós sabemos que às vezes Quando a gente não consegue nocautear os atletas Nós somos roubados Foi uma luta que foi Poderia ter sido pra mim e pro outro Mas com certeza a luta foi mais pra mim Mas como o cara era lá da cidade São Paulo e o Lão A vitória foi dele Beto E Búzios? Só tem uma academia de boxe? É, no momento Eu tô falando de Búzios Eu só tenho uma academia de boxe Academia da Sébia Onde o Alexandre, né? O Alexandre Batista É o professor lá O grande mestre lá Da turma lá Ensina pra galera Que quer competir Que quer ganhar Apenas aprender a arte Que quer perder Contornos físicos, né? Mas Eu estou aqui na área da Marjoaquina Que é Cabo Frio Cabo Frio A gente já tinha trabalho aqui Há bastante tempo A gente faz uma dobradinha Na parceria lá com a Alexandre Antes a gente levava a atleta Pra fazer um treino no ringue lá Que é Cabo Frio de Búzios E ela tem a estrutura melhor, né? O Bernard montou um espaço lá Muito bom Com ringue Com todo equipamento possível Para treinamento de atletas Amadoras e profissionais E como a gente não tem uma estrutura aqui Na Marjoaquina A gente prepara a turma aqui Tá preparando a turma aqui E vai fazer um trabalhozinho Na Raminas Sébia A Sébia hoje é a referência O Tyson E quantos alunos hoje tem do boxe Lá na sua academia? Bom, alunos que são competidores A gente tinha 10 alunos competidores Mas alunos que praticam a atividade boxe Nós temos vários alunos Tem muita gente treinando boxe Deve ter em torno aí de 80 alunos Entendeu? Praticando a atividade boxe Que é o boxe recreativo É aquele boxe que você vai pra academia Pra treinar Pra descontrair Você vai pular uma corda Perder um peso E ficar bem fisicamente É o boxe que faz bem pra saúde Entendeu? Não é o boxe de lutador Onde você vai aprender aquela arte Que você tem que subir no ringue E você vai trocar golpe com outro atleta Não é esse boxe É o outro boxe Que você faz a mesma coisa Que um competidor profissional faz Mas você não recebe golpe E Beto, te perguntando também Você... O boxe hoje em Búzios Ele é federado? Olha, o boxe hoje... O boxe hoje é federado Atletas daqui de Búzios Já competiram em vários eventos No Rio, em Macaé Rio das Ostras Até em São Paulo mesmo O Alexandre foi lá Em São Paulo E... Digo pra você, meu Ney O boxe de Búzios de Contenido Em muitos lugares aí Que nossos atletas saíram daqui Com... Com condições, né? Propriedade Pra chegar e lutar em qualquer lugar E fazer bonito Lutador de referência Ah, nós temos aqui, ó Tem o Eduardo Cardoso Que você pintava com a gente aqui também Tem o... O Alessandro Leite, né? O Alessandro Leite O... O Júnior que estava com a gente Agora... É... Condições... É... Que não foram favoráveis a ele Ele teve que trabalhar E deixar o... A prática do boxe Por falta de incentivo, né? Também... É... Pra esses atletas Isso não aconteceu Nós perdemos atletas Por esse motivo E... Um a outro, né? Casamento, filhos E existe alguma competição Na região dos lagos? Que pode... Vocês podem representar a academia Então, o que acontece É... Há muitos anos Nós estamos tentando trazer Trazer pra cá O boxe Fazer uma competição de boxe aqui Entendeu? Já venho falando com o Beto Negão Pra gente tentar Trazer uma competição de boxe Porque dentro da cidade de Búzios Nós ainda não tivemos Uma competição de boxe E... Aqui tem vários atletas amadores Atletas profissionais Que... Têm talentos E eles não puderam ainda Mostrar isso dentro da sua cidade Dentro de armação de Búzios Nós temos esse pensamento Esse ano Fazer um grande evento de boxe aqui E... Colocando mais ou menos aí Vamos dizer 15 lutas amadores E uma luta de profissional Que seria a minha No final Nós podemos fazer uma disputa de título Pode ser o título brasileiro Entendeu? No boxe profissional A 10 rounds Mas pra isso aí Nós necessitamos apoio Nós necessitamos apoio Da prefeitura Dos patrocinadores Que não é fácil Entendeu? E falando em relação Também a patrocínios A Secretaria de Esporte A Armação de Búzios Ajuda alguma coisa Ou boxe da cidade? Então Eu... Depois de muito tempo De muita luta De muita dificuldade Eu consegui ter o Bolsa Atleta Então eu tenho o apoio Da prefeitura Com o Bolsa Atleta Dentro da cidade de Búzios Só que tem Vários outros atletas Que não tem Essa mesma possibilidade Que eu tive Em relação A ter o Bolsa Atleta Eu tenho atletas lá Que tiveram que parar Porque os caras Tiveram que trabalhar Eles tem que comer E não dá só pra viver do boxe Bem amigos Então Entramos aí Para o comerciar E voltaremos aqui A poucos minutos Para passar Mais a informação Para vocês Em relação ao boxe Búzios Precisamos de um minuto Da sua atenção Sabemos que não é A melhor época Para falar sobre algo Tão sério Mas esse assunto Não pode esperar O crack É uma droga Perigosa Que tem causado Graves problemas Porque ele causa Dependência Muito mais rápido Por isso Fale com seus familiares E amigos Sobre o assunto Nunca experimente o crack Ele causa dependência E mata Bem-vindo amigos Estamos aqui novamente Voltando no bate-papo Aqui com Beto Negão E com Tyson Que é o Alexandre Batista E sabemos Das dificuldades do boxe Em nossa cidade Há um trabalho Social Como é que funciona O boxe de Búzios Em relação A sua mensalidade A carência Do nosso esporte Como é que funciona Beto Então A gente Já Desde 92 Nós venhamos trabalhando Aqui na cidade Praticamente Eu fui o cara Que eu botei o boxe Em Búzio Da forma que está hoje E o que acontece A gente sempre trabalha Da seguinte forma A gente não tem apoio financeiro Nós não temos recursos Para poder trabalhar Um boxe de elite Mas a gente usa aquilo Que nós aprendemos E repassamos Para algumas pessoas Que querem fazer E não tem oportunidade de pagar Eu vou citar até um exemplo Aqui Do nosso lado O Alexandre Batista Que quando chegou Aqui em Búzios Não me conhecia Me encontrou na rua Alguém falou De mim para ele E veio me procurar E pedir Para que o DS Ajudasse no trabalho Do boxe E na época Ele não tinha condições De pagar o boxe E eu abracei o Alexandre Falei Agora na academia Eu fui um teste com você Ele foi lá na academia E me mostrou interesse Que compareceu na academia Na academia Pérola de Búzios O Omar Liberou o espaço Para trabalhar com ele lá E hoje está o resultado O profissional de boxe Doutor fala do Brasil Já 11 vezes Né Alexandre Isso aí 11 vezes É um cara que é respeitado No mundo do boxe Hoje Tem pessoas que Quando falam No Alexandre Batista Fala Cuidado Que tal com esse cara Tem uma mão pesada É resistente O cara é bom no boxe Então Temos com referência Mas Podíamos ter muito mais De tantos alunos Passaram por a gente E só o Alexandre Tem hoje O recurso que tem hoje É a Bolsa Atleta Que lutou para receber Ele hoje tem conhecimento No mundo do boxe Ele é respeitado Né Então Se tivesse um apoio Um apoio melhor Para o esporte Não para o boxe Não Para todas as artes marciais Mas se tivesse focado No boxe Um pouquinho no boxe Teríamos não só O Alexandre Batista Teríamos aí Os 4, 5, 6 atletas Ou até mais Que arrepentam O vozes Pelo mundo Ótimo E para encerrar Aqui o nosso bate-papo O que faz o aluno Ter interesse pelo boxe O Xane O Xane O Xane O Xane O Xane Não teve nada na vida E alguém acreditou nele Ele teve o treinador Cruz D'Amato Que olhou para ele Acreditou nele Falou que ele era capaz E com 20 anos de idade O cara conseguiu ser campeão mundial Tá ótimo E para encerrar esse bate-papo Nosso aqui Esse ano Esse ano Você acha que conseguimos Fazer uma competição Em armação dos bolos de boxe? Então A gente tem esse propósito Eu, o Alexandre Tinha conhecido sobre isso Já tem Foi Desde o ano passado Porque em Búzio Tem uma competição de jiu-jitsu Tem jiu-jitsu Teve arena de jiu-jitsu Arena de búzio Arena de judô Não teve aí no boxe Não teve no boxe O que falta? O que falta é A gente conseguir Pessoas para que nos apoiem Nesse projeto Apoie esse projeto Entendeu? Para que nós possamos Levar isso à frente A ideia nós temos A mão de obra nós temos Somos nós mesmos Mão de obra Precisamos de investimento Financeiro Porque isso não se constrói Do nada E a prefeitura de armação Dos bolos pode ajudar Em alguma coisa? Pode e deve ajudar Porque vai ser De uma diferencial Para a cidade A cidade vai entrar Vai entrar no circuito Do boxe mundial Que vai ficar conhecida Que vai ser O que vai crescer Então Dentro da minha carreira Eu tenho Três lutas de boxe profissional E dentro da cidade de Buse E em outros países Também eu sou muito conhecido O que acontece? O pessoal daqui O pessoal da armação de Buse Os busianos Eles querem me ver lutar Todo mundo Alexandre você tem que lutar aqui Então eu gostaria Que tivesse um evento aqui Para o pessoal Ver como é o nosso trabalho Dentro dessa cidade Entendeu? Nós precisamos O Beto ele precisa ser Mais reconhecido É um cara que vem fazendo Trabalho com boxe Há muitos anos Há anos Então tem que ter esse trabalho Tem que ter um grande evento Aqui dentro da cidade E qual é isso? E qual o lugar apropriado Para esse evento acontecer hoje? Olha O boxe pode ser feito Dentro de um ginásio Como tem ali O INEF Tem a quadra INEF Pode ser feito Até mesmo No campo da série Pode ser feito No centro de gozo O que falta É o apoio financeiro Para montar o espaço Particularmente Eu gostaria que o evento de boxe Fosse aqui na rasa Aqui na rasa Porque aqui A comunidade Muita gente As crianças que nunca viram Que tem vontade de lutar Que acreditam no sonho Que acreditam que posso ser campeão Então eu acredito Que tinha que ser dentro Da cidade de Búzio Para incentivar Essas crianças aí Que estão ociosas Que estão perdidas nas drogas Que estão fazendo coisas Que não são legais Entendeu? Então é isso aí Pedimos aí As pessoas Que os patrocinadores Os empresários da cidade O prefeito de armação de Búzio Secretário de esporte Que possa acompanhar Esses atletas E visualizar Essa entrevista Sabendo das necessidades E a carência Da nossa população E do esporte Búzio Eu gostaria de agradecer Os dois A participação aqui Do nosso programa E passando Essas informações Que foram muito Mas muito importante Para o nosso município E a nossa cidade aqui Que tenho certeza Que muita gente Estão nos visualizando E que vai mudar A cara Do esporte De boxe de Búzio Depois dessa entrevista De vocês Muito obrigado Posso dar só o endereço Da minha academia Que estou trabalhando Só para não terminar Olha Eu estou trabalhando Aqui na academia Fitness Physio Aqui na Na Bahia de Joaquina Na Praça Nova De Joaquina Estou lá Segunda, quarta e sexta Tá bom O horário lá Está sendo de oito A partir A partir de oito horas Da noite Mas tendo mais gente Participante A gente tem que fazer Outros horários Intermediados Hora da manhã Da tarde Tendo que participar A gente vai muito Muitos horários E Se o teu Se o teu Assumo de voação Foi Mark Tyson Um pouquinho antes de você Chega a Ray Leonard Estamos só Poder me dar Agradecendo aí Para vocês aí A TV Búzio Canal 10 Do programa Quarto Tempo Elevando Todas as informações Do esporte Búzio E para você também Tyson Pessoal Eu gostaria de dizer Que eu estou no centro Da cidade de Búzio Ali Na estrada da usina Que está em frente A prefeitura A gente está na academia Da SEB Ali o boxe O óleo Búzio A gente está ali Segunda, quarta e sexta Tem boxe de manhã À tarde E à noite Só vocês me procurarem lá Não tenha errado Estou no centro de Búzio Tem boxe ali Para todas as idades De 0 a 100 anos E quem procurar Vocês através Dessas entrevistas Tem um desconto De 50% Com certeza E depois É só o segundo Rinho com a gente Fechado Búzio 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 Legenda Adriana Zanotto